O que é isso? O do São Paulo! É o quinto gol do Tricolor Paulista! A bola na linha de fundo, o cruzamento do Michael, passou a sobra do Oscar e emendou de primeira! O do São Paulo! Oscar, camisa número 10, aos 29 minutos do primeiro tempo, 3 para o São Paulo, 0 para o Ceará! A bola sobrou e o Oscar bateu... Bruno Formigoni, pegou a sobra, tocou na direita para o Michael, passe de primeira, Henrique acelerou, vai para a linha de fundo, tocou, cruzado! O Rafael Tavares, Bruno Formigoni! Vem o cruzamento do Michael, bola para a área, Bahia tira, o rebote é do Wellington, ajeitou, protegeu, está cercado! Vem o Michael! Tocou de lado para o Bruno Formigoni, partiu pela direita, recebeu na frente, olha o Michael, cruzamento! O toque para o Michael, arrumou para bater, bateu cruzado, bola desviada! E foi nas mãos do Ranieri, mais um lance de perigo, olha só o lance! Música Maicon, cruzamento, bola pelo alto, Bahia afasta, Thiago completa, a bola vem então, no domínio do Michael, levantou a bola, atravessou, sobrou para o Henrique, a chance, bateu, cruzado, jogou pelo alto! Uma belíssima oportunidade, a condição era legal, ele dominou, já é a segunda, portanto, alteração do Ilmane Soares. Olha a descida do Michael, invadiu a área, bateu cruzado, apareceu o Joel! Música O xadrez seriam os primeiros movimentos, o São Paulo vai tocando a bola no seu campo. Maicon, recebe de volta, toca para o Oscar, era o Henrique quem tentava o lançamento, fez o corte. Música 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 Michael, Wellington, Michael, Michael, conseguiu tocar a bola ali, o Batata mandando a bola pela lateral. Música Música Música